Música 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 Gente, as gatinhas, os gatinhos, ó, desse lado, aqui de cima, essa coisa mais linda desse mundo, a energia de vocês, tá nota 10. E se vocês estão aqui, eu gostaria de dedicar essa música pra todos vocês, valeu? É uma música, é uma música assim, que mexe, não só com a música, mas sim em si, com essa galera linda que se encontra aqui do lado, porque desse lado só tem gente bonita, gente lindérima, com toda energia, sem briga, valeu? Então, de coração, essa vai do macarrão e da família Bonajós pra toda essa galera linda que tá aqui do lado. E se fosse possível, eu gostaria também que vocês cantassem com a gente no amor. Com toda a humildade, aqui está.